Vamos lá para dúvidas. Por que tem dicas que dão certo no meu jardim e tem dicas que não dão certo aqui no meu jardim? Meus amigos, eu quero que você entenda o seguinte. Nós moramos no Brasil, onde tem vários estados compostos por vários climas diferentes. Tem dicas que vão dar certo no clima onde você mora e tem dicas que não vai dar certo no clima onde você mora. Um exemplo é o seguinte. Vamos supor que alguém fala assim. A minha suculenta faz um substrato que tem que ser o mais drenante possível para a água escorrer toda no vaso e o substrato secar rapidamente. Só que você mora num clima muito quente, onde venta muito. Então a probabilidade dessa planta desidratar, secar as folhas de baixo com mais frequência é muito maior. Por que é muito maior? Porque é simples. O substrato vai secar o tempo todo. E se você não tem disponibilidade para estar molhando as suas plantas de duas a três vezes no dia, você vai acabar ou perdendo alguma planta ou as plantas de vocês vão acabar sofrendo muito e secando, sacrificando algumas folhas de baixo para poder sobreviver aí. Então eu quero que vocês analisem o seguinte. Analisem o clima de vocês. Se é um clima que é muito seco, que é um clima muito sol, muito vento, que seca o substrato muito rápido, coloca um substrato onde segura um pouco a mais de umidade que eu garanto que você vai ter um pouco mais de sucesso aí no cultivo de vocês. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Eu sei que é dica simples, mas muitas pessoas passam desapercebido nessa dica simples aí e acabam escutando várias dicas, quer ter várias dicas aí, sugar várias dicas de um pouco de um, um pouco de outro e já ir fazendo logo em todas as plantas e acabam aí perdendo algumas plantas. Então a minha dica é, gente, teoria e prática. Teoria e prática. Tenha conhecimento, estuda mesmo e pratica, mas não pratica em todas as plantas, pratica em uma que você já tem várias dela. Vamos supor, essa daqui é uma orelha de elefante, vamos supor que eu tenho várias dela, então eu faço o teste em uma aqui no meu clima. Se der certo nela, eu replico nas outras do meu jardim. Se não deu certo, eu sei que aquela dica ali não vai dar certo no meu ambiente. Tá bom? Espero aí ter esclarecido um pouco a mente de vocês. Fico muito grata aqui em estar ajudando vocês. Um abraço, beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe o dia de cada um. Tenha um ótimo dia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Segue a gente aí. Deixa o seu joinha se você gostou da dica. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. Beijo, abraço e tchau.